As telecomunicações e o setor financeiro podem ser uma parceria valiosa? Entenda as oportunidades e os desafios das telecomunicações no mundo das finanças, agora no Cashless. Então, a gente já vinha falando como o 5G pode influenciar o mercado de fintechs, o pessoal da edição vai colocar o episódio aqui embaixo. Em 2020, a gente já falou num evento nosso, discutiu sobre como as empresas de telecomunicações estavam se aproximando do sistema financeiro, na medida que os smartphones estavam avançando como o principal meio de acesso a produtos financeiros. E agora, esse cenário está evoluindo. Existe essa ideia de outros provedores, de outros setores oferecerem serviços financeiros, isso tem se espalhado, a gente já falou aqui várias vezes, né? Varejo, empresas de tecnologia, outras áreas começando a entrar nessa proposta de ofertar serviços financeiros e está crescendo isso em telecomunicações também, o que era meio que uma ideia lá em 2020, alguns anos atrás, está começando a se materializar, tanto no Brasil quanto no mundo, em um contexto de... O setor de telecomunicações vinha sendo desafiado, né? Com queda de receita, né? Um aumento de concorrência em alguns serviços específicos. E aí, nessa busca, né? Onde a gente cria novas linhas de receita, onde a gente inova, o serviço financeiro apareceu como uma ideia pelo grande número de pontos de contato, assim, né? Isso, né? Se você está fazendo os seus serviços financeiros num celular, foi visto como uma possibilidade ali de juntar as coisas, principalmente porque tem uma questão ali dos desafios que entrantes para ofertar serviços financeiros lidam, que é o alto custo de conseguir cliente, a disponibilidade de dado para poder oferecer produtos personalizados, que até o Open Finance pode ali resolver, mas é um custo ali para começar. E as empresas de telecomunicações começaram a ver que elas têm algumas vantagens nesse tipo de desafio. E elas já têm, né, o contato com clientes, já têm uma base de clientes grande, já têm ali um know-how de lidar com os clientes. E viram o serviço financeiro como um setor que está crescendo, né? A gente fala aqui com alguma frequência, mas, pô, teve uns dados de uma consultoria botando ali que em 2022 teve um crescimento anual de quase 17% na parte ali de transações, né? Pagamentos sem pagamentos eletrônicos, pagamentos digitais. Então, foi a aposta do setor de telecomunicações é que, em um setor financeiro cada vez mais dependente de celulares e rede, internet, junta isso com o know-how que eles têm de lidar com cliente, a base de cliente A grande, de lidar com dados, tem vindo essa proposta em cima de uma ideia de que eles conseguiriam contribuir para a inclusão financeira por causa dos dados de... A penetração da internet é maior do que a inclusão financeira, né? Então, você conseguiria fechar esse gap ali de quem tem internet, mas não é incluído financeiramente. Teve até um relatório que trouxe esses dados, né? Então, assim, você pega na Argentina, nosso vizinho, a penetração da internet é 87% da população, a bancarização é 72%. Peru, 71% de internet e 56% de bancarização. Então, tem uns... O objetivo ali de que poder usar o fato de que eles já chegam em uma base maior para tentar oferecer os serviços ali na frente. É um movimento interessante, né? A gente já vem falando sobre outros setores pensando em oferecer serviços financeiros. Já tinha falado que essa possibilidade existia para telecomunicações. Ela parece estar se materializando. E a gente vai continuar acompanhando para poder dar essas respostas e ver como isso vai evoluir. Então, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau.